A gente está no ar. Beleza, nós estamos no ar. Ao vivo no YouTube. A gente tem que ver um local aqui legal para a gente poder botar a câmera. É, acho que é ali, né? Vamos botar ali em cantinho. Ali? Vamos botar ali em cantinho. Vamos botar ali em cantinho. Vamos botar ali em cantinho. Eu ainda tenho visto A nossa posição É, a professora aprendeu Acho que eu tenho que botar pro meio mesmo Ele demora um pouco, entendeu? Entendi, pra poder mudar Ele demora um pouco Ele não é o tempo real Demora pra ver o encapsulamento Agora já mudou E o pessoal vai ver muita coisa Porque ontem então A gente pegou um buldoide Inglês Ele fez um pudim aqui, o Edmondo Tava com o miado, pra descer da mesa Quando a gente botou ele no chão Ele fez uma cagância Foi perto, foi quase perto Atrás da porta Aí a gente não podia entrar A gente não podia entrar Vamos ver aqui, a transmissão viu A gente não podia entrar E a menina tinha que segurar ele Que ele não Pelo amor de Deus Não joga em vez Tem uma porção de Isso aqui já não faz com vocês É Não, isso aí é com o Morales lá Ah, é? Tem que fazer algum ajuste lá Que eu vou colocar três janelas daqui Estamos ao vivo Vamos encerrar a transmissão E colocar Mais desculpa E vai acontecer E vai acontecer